Oiê, começando mais um programa e hoje eu vou fazer pra vocês um maravilhoso bolo de banana com gotas de chocolate Aquele que eu comi no abraço, aquele café delicioso lá em Nova York, se você não viu esse programa Clica aqui em cima pra dar uma olhada que esse lugar tem comidinhas maravilhosas que literalmente abraçam você E esse bolo é muito fácil porque ele é um bolo de liquidificador e ainda dá pra deixar ele completamente integral E manter aqui naquelas receitas fit, vocês estão lembrados daquelas que a gente fazia? Fique peronomútil, né? Não, assim, do jeito que eu fiz não é, mas eu vou te ensinar a fazer, fica aí que eu vou te ensinar a fazer Dessa vez o Extra me chamou pra gente ficar bem quentinho juntos e com receitas de delícias de inverno São duas receitas e hoje eu vou fazer o bolinho de banana com gotinhas de chocolate pra gente ficar bem mais quentinho e calma Pra fazer esse bolinho eu vou precisar de quatro bananas bem maduras, eu vou usar a banana nanica Mas se você quiser usar outra banana você pode usar também E aí é a mesma coisa daquele bolo de cenoura que a gente tinha feito Vocês lembram o bolo de cenoura da mãe do Paulo? Eu lembro do sabor Se você não lembra, se você não viu esse vídeo, você pode clicar aqui pra dar uma olhada O importante aqui é igual a cenoura, é a gente pesar as bananas Porque assim, quatro bananas pode ser de vários tamanhos, de diversos pesos Às vezes você tira aquela pontinha que tá mais estragadinha Inclusive pode usar aquelas bananas que estão quase estragando, você vai tirando essas pontinhas mais... como é que fala? Amassada, dá pro cachorro ou faz um suco Enfim E aí o importante é que você precisa ter 380 gramas de banana Sim, isso é bem importante, gente É que nem a cenoura, se você colocar demais, o seu bolo vai ficar embatumado Ou seja, ele vai ficar aquele bolo muito grudado, que não vai dar leveza nenhuma E esse daqui, como ele já é integral, já é difícil, ele dá uma crescida Então assim, o importante é você manter essa quantidade igual o bolo de cenoura Só pica grosseiramente a banana e joga dentro do liquidificador Junto ali dentro eu também vou colocar 4 ovos E se você for vegano, você pode usar aquele gel de linhaça E eu ensinei lá no CKFD como substituir os ovos pelo gel de linhaça Você pode clicar aqui em cima pra dar uma olhada Depois eu acrescento 3 quartos de xícara de óleo de coco Mas pode ser óleo também de girassol Ou qualquer outro tipo de óleo que você preferir, não tem importância E meia xícara de açúcar de coco Também tô usando o açúcar de coco, mas você pode usar um açúcar demerara Ou se você não tiver na onda fit, não tem problema, pode usar o açúcar cristal também Ou o açúcar refinado, o que você preferir Agora bateu isso tudo muito bem até essa massa ficar bem homogênea Você vai ver que vai ficar uma massa super consistente E aí você joga dentro de uma tigela e eu vou misturar agora todos os secos Aqui dentro vão duas xícaras de aveia em flocos finos Precisa ser fino pra ela dar uma misturadinha melhor ali na nossa massa Uma xícara de nozes processadas Pode ser nozes, pode ser... vai amor, vamos lá Amendoim fica gostoso Macadamias, pistache, o que mais? O que você quiser Esse que eu fiz é de nozes porque o que eu comi lá no abraço era de nozes também Então eu vou colocar nozes Posso fazer de cajuzinho? Ah, castanha de cajuzinho pode Castanha do Pará também fica bem gostoso Enfim, é só você processar a sua castanha E aí mistura ali uma xícara deste ingrediente maravilhoso que vai ficar gostoso Depois eu acrescento duas colheres de sopa de fermento em pó Um quarto de xícara de passas e aí vai ter gente já surte... Eu não gosto de passas, não gosto... não tem problema Você não gosta de passas, precisa colocar? Não precisa, ninguém tá brigando Mas se você gostar de gummy bear, coloca gummy bear no lugar Pode ser... não... E aí, por último, era o que? Um bolo de banana com... Mel Gotas de chocolate Amor, como que você esquece gotas de chocolate? Daí você vai usar uma xícara de gotas de chocolate A uma xícara aqui, ela é aquela coisa... Igual as passas, assim Você pode usar, você pode não usar Dani, mas tô ali indo pra academia, não sei o que E quero um bolinho do dia a dia pra comer Porque sinto falta de um doce Esse é um ótimo bolo Mas às vezes você não precisa acrescentar o chocolate Ou você pode acrescentar um chocolate 80% picadinho E bem pouquinho ali, só um quarto de xícara, sabe? Porque essa medida não vai influenciar no seu bolo, gente Isso é só pra você dar aquele... É o famoso sal a gosto, só que é chocolate a gosto Agora é muito fácil, misturou tudo Viu que a sua massa tá completamente homogênea Você vai jogar dentro de uma forma retangular Aquelas bem de pãozinho, assim, sabe? De bolo reto Porque esse bolo ali não vai crescer Então não adianta você achar que ele vai ficar um bolo gigantão Não vai Ele dá só uma levantadinha de pé, assim, ó Uma levantadinha assim, depois eu já... Como que ele faz? Uma caidinha assim, entendeu? Ele dá uma espiadinha Ele dá uma espiadinha e volta Aqueles bolos bem banana bread mesmo Ele parece um pãozinho de banana mesmo Então você joga dentro dessa forma A que eu tô usando tem 23 centímetros por 15 É uma forma de bolo retangular E ainda sobra um pouquinho, ó Pra você comer sem nada Depois uma mini forminha, se você quiser Normalmente quando eu faço esse bolo Eu faço só um quartinho dele com um ovo só E daí dá só esse tamanico aqui, ó Só pra eu fazer um lanchinho da tarde Outra coisa, se a sua forma não tiver teflon Que essa minha forma aqui tem teflon Eu não precisei untar nem nada Aí você coloca um papel manteiga no fundo da forma Pra não precisar untar com nada E nem passar farinha nem nada Agora é só levar pro forno a 180 graus E ele assa bem rapidinho Em 40 minutos você vai ver que ele tá pronto Saiu aquele montinho assim, ó No meio, você colocou o palitinho Saiu limpo, já era Pode deixar ele descansar Uma dica que eu esqueci de filmar Foi mal, galera Mas é uma dica muito boa pra esses bolinhos Que a gente quer manter a umidade dentro deles Assim que eles saírem do forno Quando tivessem bem morninhos, sabe? Você aguentando ainda pegar na forma Você pode passar um plástico filme em volta da sua forma E deixar ele esfriar completamente ali Depois de você passar o plástico filme Isso vai garantir com que a umidade desse bolinho Fique inteiro ali dentro Aliás, isso é uma ótima dica Pra todos os bolos integrais que você for fazer Porque você vai ver que eles vão ficar bem mais umidinhos Já que às vezes é um pouco difícil Enquanto esse bolinho assa Você aproveita pra dar like aqui embaixo Compartilhar em todas as redes sociais Aproveita pra me seguir no Instagram Todas as minhas redes estão listadinhas aqui do lado E também seguir as redes sociais do Extra Que estão todas listadinhas Deixa eu olhar Agora eu vou acabar com qualquer momento Se esse bolinho teve algum momento De ele ser um pouco fit Eu vou acabar com isso dele Porque afinal de contas isso daqui é o que, amor? Indulgência, CKFD, alegria A dança no escuro É o final de semana feliz É o samba com os parentes Então eu vou fazer uma coberturinha Só pra deixar isso daqui mais cremudinho Vamos dizer assim E muito mais chocolatudo também Pra fazer essa cobertura de chocolate Aliás, isso daqui é uma ótima cobertura de bolo, hein? Eu vou usar 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente Inclusive vi gente com dúvidas Num dos últimos programas O que seria a temperatura ambiente da manteiga Temperatura ambiente da manteiga Não é aquela manteiga molenga Que você passa Que tá 32 graus lá fora não, tá gente? É entre 18 e 21 Que é a temperatura ambiente dos gringos Que inventaram isso Junto eu vou acrescentar Uma xícara de açúcar impalpável Precisa ser o impalpável Aliás, vamos lá? Prova o quê? CKFD CKFD, vamos lá Quem que sabe a diferença Entre açúcar impalpável E açúcar de confeiteiro Comenta aqui embaixo pra mim Vou colocar também 4 colheres de sopa de cacau em pó Eu tô usando cacau em pó natural Mas se você quiser usar o alcalino Tanto faz Se você quiser saber a diferença Clica aqui em cima Que tem um post bem completo Lá no CKFD sobre isso Também vou juntar 1 colher de chá de extrato de baunilha 1 pitadinha de sal E 40ml de creme de leite Pode ser o creme de leite de lata Ou de latinha Ou de caixinha Eu falei lata e latinha duas vezes, né? O pasteiro usado Que é o creme de leite fresco Tanto faz Contanto que você misture com o soro Agora é só processar tudo isso muito bem Até virar um creminho E aí eu vou derreter 70g de chocolate ao leite Pode ser ao leite Ou pode ser ao amargo Que você preferia Eu aqui tô usando ao leite E joga por cima desse creminho Aí você processa tudo de novo Pra eles se juntarem Ficarem completamente homogêneos E vai assim, ó Só passando por cima do seu bolo Só dando aquelas pinceladas gostosas Do creminho de chocolate Joga pra lá Joga pra cá Dá uma pinceladinha Aquela coisa assim Que você vai passando A sua alma vai se enchendo Sabe? De felicidade É uma loucura É uma maravilha Você não consegue explicar É o jardim japonês da confeitaria Por último Eu vou raspar um chocolate amargo por cima Você vem com aquele raspador É, tirador de pele de legumes Como é que chama aquilo? Descascador de legumes Descascador de legumes Você vem com o descascador de legumes E vai raspando o seu chocolate Só pra dar aquela coisinha em cima Assim, sabe? Só pra falar que você deu carinho Pro seu bolo Você falou Não amor Eu fiz um bolinho simples Mas eu decorei Ficou bonito Ficou gostoso Ficou maravilhoso Bom, e foi esse Meu maravilhoso bolo plural aí Que pode ser integral Que pode ser bem chocolatudo Que pode ser um pouco fit Enfim, do jeito que você preferir Espero que vocês tenham gostado Amo vocês demais Beijo Não tem tchau não Será que isso daqui Vai virar milk shake? Nesse milk shake vai um pedação desse bolo maravilhoso Duas bolas de sorvete de chocolate 200ml de leite E aí você vai bater tudo Fazer isso virar um milk shakeão bem gostoso E a gente vai cobrir com chantilly de banana Sim Meia banana bem madurinha Batida com meia xícara de creme de leite fresco E uma colher de sopa de açúcar Bate tudo isso até virar chantilly Põe por cima do seu milk shake E decora finalmente com umas raspinhas maravilhosas de chocolate O que é que você vai fazer agora? 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 Não, 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 não.